Eu fico sempre nervosa quando eu sei que eu estou em contato com qualquer plateia. Agora, por exemplo, você aí atrás da câmera, eu estou nervosa. Bom, o público é imprevisível, né? Você não sabe que tipo de público você vai ter. Quando ele é assim, simpático, que dirige e tal. Outro dia foi engraçado que eles se chamaram, então ficam brincando comigo, chamando não sei o que, e eles estão assim, linda, não sei o que, e digo agora todo mundo aí, linda! E o público inteiro, 700 pessoas dizendo isso. Então, é muito bonito. A Bibi sempre tem um viés popular, assim, isso é importante, um viés popular no sentido da comunicação com o público, assim. Mesmo nas óperas, ela teve essa ideia genial de inserir letras de sambas nas óperas. Isso, como comunicação com o público, é sensacional. Canto muita coisa. O repertório de Elisete Cardoso, que é lindíssimo, né? Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. E vai por aí essa coisa romântica, bonita, da Elisete. E termino com Ponteio, né? Do Edu Lobo, que é muito belo e muito difícil de cantar, porque tem que ter uma concentração para não esquecer a letra. Uma das coisas que eu mais gosto de cantar são as músicas americanas ritmadas mesmo. Oh, you nasty man! Esse tipo de jazz é o que eu gosto mesmo. A música romântica não me toca muito. Eu faço até esforço para poder cantar profissionalmente. Às vezes dá um nó na garganta, assim. Tem um momento especial no show que, tanto lá no Rio, orquestra do Rio, orquestra daqui, a gente sempre dá um nozinho na garganta quando ela canta gota d'água e basta um dia. A Piaf entrou na minha vida por causa de Pedro Rovay, o grande produtor de cinema e de teatro também. Rovay esteve em Nova Iorque naquele determinado ano e assistiu a peça Edith Piaf e trouxe a peça para o Brasil e perguntou se eu queria fazer, aí levamos um tempo e tal, 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 tal. Aí foi, acabamos ensaiando e estreando a peça Piaf, de onde saiu o DVD e o CD, essas coisas todas da primeira Piaf que eu fiz com o Pedro Rovay de produção. E tendo feito isso, as pessoas pensam que é o que eu mais gosto. Não, calhou.